Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E galera, estou aqui novamente Com o meu carrinho, o Lecheba O Sherry Face E agora eu vou fazer a troca Da água dele Vou colocar fluido Fiz um vídeo e mostrei que eu troquei A bomba d'água Coloquei ele no ponto Novamente, ajustei a correia E faltou agora Para terminar a parte do arrefecimento dele Colocar o aditivo E a água Comprei o kit na internet Super fácil, muito barato, muito bom E esse aqui é água desmeralizada E também vem aqui no kit O fluido galera Está aqui Essa caixa já é A quantidade certinha para diluição E esse produto aqui é concentrado Então está pronto para o som de 3x1 Eu vou mostrar aqui para vocês E eu vou mostrar Também eu fazendo a troca aqui Como que eu vou fazer A troca da água Pelo aditivo Acompanhe o vídeo Se gostar, deixa aquele like Se inscreva no canal Dá o seu joinha E deixe seu comentário Eu comprei Na internet Via Mercado Livre A caixa veio personalizada Com o nome Da auto peça Da loja que vendeu Está aqui Altece Peças automotivas Aí o kit galera Já vem aqui Certinho Para você que tem dúvida De querer fazer em casa De querer fazer a troca Você mesmo É super fácil Esse kit já vem A proporção certinha 1 2 litros Aqui do aditivo Concentrado Para 3 litros De água Está aqui Água desmeralizada Isso aqui Já é a proporção E também Veio O limpa radiador Que eu vou Que o primeiro passo Começa com esse aqui Então deixar de lado Aqui A água Né E o E o fluido E começar o tratamento Com esse limpa radiador Isso aqui É a quantidade de dose única Você usa todo E vamos lá Passo a passo Aí Para a galera Que quer fazer a troca Em casa Aí galera O meu carro Não tem reservatório O Lechebin aqui Ele não tem reservatório De água Né Já começou a diferenciar Aí Ele tem um coletor Que é diferente Quando o carro Super aquece A válvula ali Que essa tampinha Também é uma válvula Aí ela joga água aqui Vai guardar água Então eu sei Que ele esquentou E a ponto de jogar água Para fora Esse aqui Anda vazio Está vendo Ele não tem pressão nenhuma A tampinha Só de encaixe Só de encaixe E o que eu vou fazer Nos outros carros Que tem um reservatório Você vai Né Tirar um pouco Da água do reservatório E colocar O limpa radiador Né Está aqui ó Marca modelo Ele pede o seguinte Que Adicione no radiador Liga o carro Deixa funcionando Até A vituinha ali Acionar Desliga Espera esfriar E faz a lavagem Com água normal Né Água de torneira Normal aí Né Nas mangueiras Até Tirar todo O resíduo Desse Desse produto aqui Como o meu Não tem um reservatório Eu vou abrir A tampinha aqui Galera ó Vou retirar Um pouco da água Ali por baixo Né E vou acrescentar ele Só que eu não vou largar Só esses 15 minutos Não tá Eu vou andar com o carro O dia inteiro Deixar correr o dia inteiro Eu acredito que Não vai dar dano nenhum Se der Eu já falo aqui pra vocês Também no canal E depois Eu vou fazer a troca Amanhã Que eu quero que limpa Bastante o sistema Quero que o produto Faça bastante o sistema Então deixa eu abrir Aqui a válvula Né Pra sair água E completar aqui Com ele Aí galera Eu já drenei Um pouco da água Acredito que o tanque Eu drenei Vai caber Esse produto aqui Ó Ele Azulzinho aqui Meio Meio pastoso Espuma Tem que drenar mais Vou drenar mais um pouco Ali Que tem que ser Todo o conteúdo Aqui dentro Tá Drenei mais Agora eu acho que Vai caber tudo Vai jogar tudo Ó Ele é Ele é bem químico É corrosivo Ele é corrosivo Tá gente Mas foi É próprio Pra isso aqui Ó Adicionei Todo Todo Beleza Foi Aí pronto Agora Eu vou trabalhar Normal com o carro Vou deixar o dia Todinho aí Trabalhando com o carro Pra ele circular Por todo o motor Passar todos os cantos Aqui no motor E limpar O que tiver que limpar Aqui As mangueiras Eu já fiz umas pré-limpezas Na mangueira por dentro Eu retirei Anteriormente Fiz a limpeza Na mangueira Aqui por dentro Passando Uma vareta Naquela lá de baixo Também Da saída do motor Nessas pequenininhas Aqui ó Fiz uma pré-limpeza Pra ajudar também Agora é só tampar né Esse é o primeiro passo Agora deixa eu Andar com o carro Vou trabalhar Normalmente com ele aqui E no final do dia Esfriar E amanhã Eu volto a drenar E Fazer a lavagem E colocar aqui O fluido Aí vai ficar top top Vai acompanhando aí Aí galera Já andei com o carro Circulou toda a água Aqui dentro né Com a aditiva Aqui o limpa radiador Agora Esperei esfriar Vou retirar aqui A tampa Vou vazar água Vou ver se vai sair sujeira Vou vazar devagar Aqui ó Tem uma vaga aqui Embaixo Do carro Vou tirar toda a água Quero ver Como vai sair água Água tá saindo limpinha Galera Nenhuma sujeira Aparente Limpinha 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 mesmo Agora não sei Se eu limpa Se esse limpa Alumínio aí É bom Se limpa radiador É bom ou não Ó Água saiu branquinha Não saiu sujeira nenhuma Ou Se o meu sistema Tava limpo Porque ele usava aditivo Antes A costa que tinha Tava aqui dentro Ó Ele usava Já usava Aditivo Como eu fiz a Troca aqui Nesse vídeo passado Da Válvula termostática E da bomba de água ali Eu tive que vazar a água E eu não tinha na hora O aditivo Eu coloquei a água Comum de torneira Mas Depois eu comprei né Chegou agora E tô fazendo essa troca aqui Aparentemente Tá ali pro sistema Agora eu vou fazer Uma lavagem Com a mangueira Aí galera Essa lavagem aqui É com a mangueira Pra sair Todo o resíduo Pra sair Todo o resíduo Lá da Do ácido Que eu coloquei Dentro Aí depois Que eu fazer Essa limpeza aqui Eu vou mostrar Pra vocês Eu colocando Aditivo Diluído Diluindo o aditivo E colocando No caso né Que a galera Tem muita dúvida De colocar Esse concentrado Em casa E é super simples Deixa eu lavar aí Vou fechar ali Vou dar uma batida No carro Pra circular Do motor também Que tem material Dentro do motor E tá de boa A segunda parte É essa aí A terceira É colocar De tiro E fechou Galera Agora o passo final Muito simples A proporção É essa aqui Três litros De água Pra um Pra dois De concentrado Aí você pega Um recipiente Assim E mistura Não tem segredo Não Fazendo até Aqui no carro Mesmo Já mistura Aqui Usando o mesmo Carro Aqui Ele vai misturar Vai colocar O recipiente Né Coloca aí Despeja Todos aí Beleza Show de bola Aí E depois Só colocar No carro Aí galera Agora é a hora Do concentrado Já vai De lindo Tá vendo Show Show de bola Toda vez Que eu vou fazer O vídeo Aqui fora Essa motoca Passa ali Na rua Eita E bora Que bora Ó Vai ficar Rosinha Ó Aí a galera Vai perguntar Se é a conta Porque eu já No jogo direto Aqui Não joga Não joga Aqui Que possa Pode ser Que dá A conta Coloca O último Aqui Aí se sobrar Caso sobrar Você está Num recipiente Ali Só tampar E guardar Entendeu Mas Mas Pelo fabricante Ele está Dizendo Que é A proporção De 3x2 O máximo Ou de 2x1 2x2 Uma A diluição Máxima De 3x2 Ou de 4x2 É metade Aí Beleza Está aí O que era Concentrado Agora está Dizendo Toda ali E o sol Está quente Que é uma beleza Ó galera Vou fechar Aqui um pouquinho Vou dar Aquela Eu sei Que ele vai Circular lá No carro E vai sacudir Mas Para saber Que eu já estou Uma mistura Ó Coloca E agora É só Despejar Aqui Tiver um funil Galera Bem melhor Tá Eu sozinho Aqui Eu acredito Que não vai dar Muito certo Não Vamos tentar Um pouquinho Aqui Acredito Que vai dar Muito certo Não Vou errar Ó Foi E nessa levada Agora é só Encher Agora é só Completar Aí Acabei de Completar Enchi tudo Liguei o carro Já desceu Completei aqui De novo Tá Tá correndo Tranquilo lá E agora De boa Já fiz a troca Da minha água Aditivada O radiador O radiador Aqui O sistema Devecimento Lá tá zerado Com a bomba Com a válvula E agora Com água Tá aqui Circulando Dá pra saber Que tá esquentando Que a saída Do motor É essa Tá de boa E é isso Galera Gostou Deixe aquele like Deixe seus comentários Se inscreve no canal Ó A bomba tá jogando Mais forte agora Saiu o ar Lá da bomba Aí galera Completinho Que vocês viram aí Terminou o vídeo Me sobrou aqui Bastante aditivo Eu vou pegar As garrafinhas Mostrar aqui pra vocês As garrafinhas Que estão aqui Que vem com a água Eu vou colocar Aqui dentro de novo E guardar Que quando eu precisar De repor Aí eu não preciso Colocar mais água De torneira Eu ponho O próprio aditivo Fechou Deu a continha Achei que não ia dar não Até sobrou Então é isso galera Se gostou do vídeo Deixe aquele like Comentário Se inscreva no canal Se for inscrito E eu vou ficando aqui Com o meu lexébinha Dá curtida Ó o solzão Aqui ainda tá aqui Ó E eu espero vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau